Mariana, bom, eu juro que se tu dormes eu vou ficar bem chateada. Já está a dormir, foda-se. Eu estou acordada. Ah, então responde se eu chego ali. Jura, é de mesmo vá de dia. No avião. Ah, então dorme mesmo no avião, se foda-se. Pensava que era tipo autocarro ou alguma merda assim. Mas já é mais fácil ir de avião. Mas acho que é boi rápido a viagem. Tipo de avião. Daqui para a Espanha. É boi freste. Não dá muito... Não dá muito coisa. Mas na outra garra não é nada confortável. Tipo eu adiei. Quando nós viemos para cá, nós ficámos com os lugares do fundo. Lugares de bandido. É que ele foi tipo bem difícil de dormir. Ainda por cima fica mesmo no do meio. Então foi bem difícil para ele dormir. Vamos olhar. O que era isso? Está aí o Miguel, que eu não sei quem é. Ele não fala. Miguel, pelo amor de Deus, fala. Só que a metade da conversa é que o Miguel e o Martim não falam. Não gostam de mim. É complicado. Uma hora e vim de Lisboa para Madrid. Já veio pouco tempo, é bem rápido. Pois lá está. É o que eu estava a dizer. Mas isso aqui é viagem de finalistas? Eu não vou. A nenhuma. Tipo, a minha escola acho que nem tem. Estou no décimo primeiro. Ah, pois é que tens 16, 17, tens o quê? Porque a gente tem que se tive. Ah, pois é, não é? Até a próxima. Fast em live.